Meus amores, a gata tá aqui ó, sério, tá gente? Tá pensando que, olha aí, que chiqueza que eu fiz, 100% natural. Fica assim gente ó, olha gente ó, fica assim ó, não tá coado, não coei, também não tem necessidade, né? Aqui eu vou deixar uns minutinhos e coloquei também as gotinhas aí de óleo de linhaça, tá? Que é muito bom mesmo. Então, vou ensinar pra vocês agora, tá? Vocês vão pegar, vocês vão pegar meia colher de chia, tá? Meia colher de chia, não se esqueça que a chia tem que hidratar, viu gente? Você colocou um pouquinho de água nele, ou soro fisiológico, tá? Pode ser também leite, viu gente? Leite é muito bom também pra pele. E coloca num vidrinho desse gente, ó, num vidrinho, bota na geladeira. Ah Dilma, eu posso coar? Se você quiser coar, secou gente, mas eu passei logo ela assim, direto na minha pele e vou deixar agir uns 30 minutos. Eu vou fazer as coisas aqui, tá? De casa e depois eu vou e tiro. Mas quando você terminar, quando você se colocar dentro do vidrinho, vocês vão pegar o quê? Vão pegar um olhinho da sua escolha. Pode ser óleo de rosa mosqueta, pode ser óleo de azeite, vocês é que sabem, tá? Mas eu coloquei de linhaça, porque é muito bom ajudar no clareamento. Minha filha tá batendo um negócio aqui. Gente, vocês podem usar também todos os dias, tá? Todos os dias, não tem problema. Tira um minutinho e usa, porque a chia é muito bom pra pele. Depois você se pesquisa pra que serve a chia. Estimula o colágeno, ajuda no clareamento. É riquíssimo isso aqui, tá?